Olá, sejam bem-vindos à nossa aula de ensino religioso para o primeiro ano. Como é que vocês estão? Bem? Todo mundo passou bem da semana passada para cá? E a última aula, vocês gostaram? Ah, que bom! Hoje nós vamos continuar a falar do assunto da aula passada. Mas primeiro a gente tem que separar o material, né pessoal? Olha aí, lápis, caderno, lápis de escrever, borracha, o material básico de vocês. Eu já volto. Eu já volto. Eu já volto. Eu já volto. Muito bem, já separaram o material? Então vamos escrever no nosso caderno sobre a aula de hoje? A data que nós estamos, a aula que nós estamos, que é 32 e R para ensino religioso. Vai sim, capricha essa letra, hein? Eu já volto. E aí, capricha essa letra, hein? E aí, capricha essa letra, hein? Legenda por Sônia Ruberti 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 Lembro que até nós comentamos que os mitos, é muito comum que apareçam nos mitos histórias assim que a gente pode pensar hoje em dia mas que estranho prof, será que eles não sabiam como é que acontece a chuva, por exemplo? Será que eles não sabiam como é que fica a noite, como é que fica a dia? justamente, naquele tempo eles não tinham tecnologia que nós temos hoje e para explicar alguns fenômenos da natureza, para explicar, por exemplo, como nós chegamos aqui na Terra eles contavam histórias e essas histórias são conhecidas como mitos na aula passada nós vimos um mito que chamava o mundo antes de ser mundo, que é um mito Iorubá o mito Iorubá é de uma região da África, então da nossa matriz afro-brasileira hoje nós vamos conhecer um outro mito de como nós viemos parar aqui lembra que eu falei que os mitos que nós vamos conhecer são mitos de criação? como é que foi criado o planeta, como é que foi criado o ser humano? isso mesmo, então na aula passada nós vimos o mito Iorubá como é que foi criado, né, esse planeta em que nós estamos e depois, hoje na verdade nós vamos conhecer o mito Panku o que será que esse mito quer dizer? esse mito é da matriz oriental, é um mito muito famoso chinês eu quero que você preste bem atenção no nosso mito e depois nós vamos conversar um pouco sobre ele, ok? presta atenção aí que eu já volto os antigos chineses acreditavam que no início do universo existia apenas um imenso ovo e que lá dentro vivia um gigante Panku por milhares de anos, ele ficou de olhos fechados dormindo, até que um dia Panku abriu seus olhos e viu uma escuridão total e sem conseguir suportar mais tamanha prisão ele resolveu levantar os braços e romper aquela casca as partes mais leves foram subindo e formando o céu as partes mais pesadas do ovo foram descendo e formando a terra entre o céu e a terra estava o Panku estar fora do ovo era grande prazer para Panku mas ele estava preocupado e se o céu resolvesse juntar-se novamente com a terra? para evitar que as partes separadas voltassem a se juntar Panku se colocou entre elas e ficou sustentando o céu passaram-se mais de 18 mil anos e Panku percebeu que o céu e a terra já estavam bem estabelecidos e que nunca mais se juntariam havia acabado sua função de eixo mas ele precisava concluir sua criação Panku deitou-se na terra e fechou seus olhos deu um último suspiro e gritou VIDA! então começou uma grande transformação de repente o olho esquerdo do gigante saiu de sua órbita e foi ganhando altura até pendurar-se no céu estava criado o sol o olho direito, não querendo ficar sozinho também saiu de seu lugar e foi grudar-se do outro lado do muro estava criada a lua e as estrelas? essas foram formadas a partir da barba de Panku os braços e as pernas do gigante deslocaram-se do corpo se transformaram nas montanhas mais altas da China quando os braços e pernas de Panku se deslocaram começou a jorrar muito o sangue do corpo do gigante e se espalhou rapidamente pela terra estavam criados os rios os cabelos do gigante se espalharam pela terra transformando-se em matas e florestas verdes da China e o homem? e o homem? e o homem? e o homem? foi criado a partir da alma de Panku que subiu ao céu e depois caiu juntamente com a chuva na terra dessa mistura alma, Panku e terra teria nascido a humanidade olha só você já tinha ouvido alguma vez esse mito chinês? vocês perceberam que na aula passada nós vimos o mito Yorubá que tinha um grande deus que chamou os outros orixás para construir o mundo cada um ficou responsável por um pedaço nesse mito era um só e aonde que ele morava? dentro de um ovo? olha só você conhece algum animal que fica dentro do ovo? a galinha o pato nasce do ovo sabia? então o bebezinho fica dentro lá do ovo e daqui a pouco abre o ovo e ele nasce é como se fosse esse aí o mito Panku e vocês lembram o que aconteceu? era parecido diferente do último mito que nós conhecemos? muito diferente, né? vamos conversar um pouco então sobre esse mito? vamos lá prestem atenção conversando sobre o mito da criação da criação chinês Panku segundo o mito chinês como se chamava o gigante que deu origem ao universo? lembram como chamava o grande gigante que estava morando dentro do ovo? isso! era o Panku essa imagem aí que eu achei parece ele todo separando, né? o que que aconteceu que ele era um gigante muito grande e morava dentro do ovo vamos pra próxima? aqui nós vamos falar um pouco mais sobre o nosso mito de acordo com o mito Panku como se formou o céu e a terra? quem lembra o que passou lá no nosso vídeo? isso mesmo! olha lá a parte mais leve do ovo subiu e formou o céu e a parte mais pesada desceu e formou a terra inclusive falou lá no nosso mito que Panku ficou segurando um tempão o céu e a terra ficou segurando, segurando, segurando por milhares de anos você imagina você segurando uma parte do céu e a terra pra não se juntar de novo por milhares de anos? será que doeu o braço do Panku? eu acho que doeu um pouquinho, hein? mas se nós fomos pensar que é uma história que é um mito isso, né? eles não têm a gente não tem muita explicação como aconteceu, né? vamos continuar então conversando sobre o mito? olhem lá como foi criada a humanidade nesse mito? lá no mito que nós ouvimos em Yorubá a humanidade foi criada de uma maneira como? do barro isso e aí deu um sopro de vida pra humanidade e no mito Panku? como é que foi criado? você lembra? você prestou atenção? ah, eu vou te ajudar então olha lá foi criado na mistura entre a alma Panku e a terra olha só parecido com o último que nós vimos tinha o barro envolvido tinha a terra envolvida muito bem vamos lá pra última pergunta de acordo com o mito no que se transformou cada parte do corpo de Panku vocês lembram que teve uma hora assim quando ele separou o céu e a terra o gigante começou a se repartir em vários pedaços e cada pedaço do corpo dele virou uma parte do nosso mundo olha lá vamos relembrar o olho esquerdo virou o que? o sol nossa você imagina você com um olho esquerdo que virou um sol e o olho direito de Panku o que que virou? a lua a barba de Panku virou o que? as estrelas e os braços e as pernas que são os membros o que que virou? as montanhas mais altas da China e o sangue virou o que? os rios que correm olha só e os cabelos dele? a mata e a floresta então o corpo de Panku se dividiu em vários pedaços e cada pedaço formou uma coisa importante do nosso universo não é legal esse mito? vocês gostaram de conhecer? é muito interessante esse mito é muito conhecido e muito contado na região da China vamos lá então olha a nossa primeira atividade prestem atenção liguem as imagens as partes do corpo correspondentes nós acabamos de ver que Panku quando se dividiu cada parte do corpo dele virou uma coisa nós acabamos de ver o olho virou uma coisa o outro olho virou outra coisa os membros que são os braços e as pernas viraram outra coisa vocês vão então agora ligar olha lá prestem atenção aí na imagem no meio estão as coisas que foram criadas a lua as estrelas a montanha o sol os rios e as florestas e dos lados estão as partes do corpo de Panku os braços os olhos as pernas a barba o sangue e os cabelos vocês vão olhar aí na telinha e vão ligar com o dedinho o que virou o que certo? eu vou dar um tempo para vocês e eu já volto e vou dar um tempo atrapatando os pontos e aí a primeira coisa eu já Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Então, conseguiram? Hum, ficou difícil? Você não lembrou de todas as partes? Ah, mas eu vou ajudar você então. Eu vou colocar o vídeo mais uma vez e na volta nós conferimos a resposta. Assiste aí, presta bem atenção. Os antigos chineses acreditavam que no início do universo existia apenas um imenso ovo, e que lá dentro vivia um gigante, Panko. Por milhares de anos, ele ficou de olhos fechados, dormindo, até que um dia, Panko abriu seus olhos e viu uma escuridão total, e sem conseguir suportar mais tamanha prisão, ele resolveu levantar os braços e romper aquela casca. As partes mais leves foram subindo e formando o céu. As partes mais pesadas do ovo foram descendo e formando a terra. Entre o céu e a terra estava o Panko. Estar fora do ovo era grande prazer para Panko. Mas ele estava preocupado. E se o céu resolvesse juntar-se novamente com a terra? Para evitar que as partes separadas voltassem a se juntar, Panko se colocou entre elas e ficou sustentando o céu. Passaram-se mais de 18 mil anos, e Panko percebeu que o céu e a terra já estavam bem estabelecidos, e que nunca mais se juntariam. Havia acabado sua função de eixo, mas ele precisava concluir sua criação. Panko deitou-se na terra e fechou seus olhos. Deu um último suspiro e gritou, Vida! 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 Então, começou uma grande transformação. De repente, o olho esquerdo do gigante saiu de sua órbita, e foi ganhando altura até pendurar-se no céu. Estava criado o Sol. O olho direito, não querendo ficar sozinho, também saiu de seu lugar, e foi grudar-se do outro lado do mundo. Estava criada a Lua. E as estrelas? Essas foram formadas a partir da barba de Panko. Os braços e as pernas do gigante deslocaram-se do corpo, se transformaram nas montanhas mais altas da China. Quando os braços e pernas de Panko se deslocaram, começou a jorrar muito sangue do corpo do gigante, que se espalhou rapidamente pela terra. Estavam criados os rios. Os cabelos do gigante se espalharam pela terra, transformando-se em matas e florestas verdes da China. E o homem? E o homem? Foi criado a partir da alma de Panko, que subiu ao céu e depois caiu juntamente com a chuva na terra. Dessa mistura, alma, Panko e terra, teria nascido a humanidade. Ah, prof, agora sim a gente consegue responder essa sua atividade. Vamos lá, então. Os olhos. O que os olhos viraram? A lua. E teve mais coisa? O olho esquerdo virou uma coisa e o direito virou outra. O que virou? O sol. Muito bem. Os olhos viraram a lua e o sol. E os braços? O que viraram? As montanhas da China. O que mais? Olha lá. Muito bem. As pernas também. As pernas e os braços viraram a montanha da China. E os olhos viraram a lua e o sol. Mas o que a barba virou? Isso. Olha lá. As estrelas. Muito bem. O que o sangue de Panko virou? Ah, essa era muito fácil, né? Se a gente for pensar no sangue que fica correndo nas nossas veias, virou os rios. Muito bem. E agora os cabelos, é claro, as árvores e as florestas. Agora eu tenho mais um desafio pra você. Esse é muito legal. Presta atenção. Seu desafio será imaginar como ficaria Panko se as partes do corpo dele fossem unidas novamente. Desenhe como Panko ficou. Você vai desenhar Panko com um olho de lua, um olho de sol, braços de montanhas, as pernas de montanhas, o sangue de rios e os cabelos de floresta e a barba cheia de estrelas. Ai, que curiosidade pra ver como é que vai ficar esse Panko. Não esquece de me mandar. Eu vou dar um tempo legal pra você e eu já volto. Panko com um olho de sol. 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 Panko com um olho de sol.